Aí o Thiago Neves, linda bola na direita, cruzamento, Alex Dias de letra! GOOOOOOOL! Gol do Fluminense! Alex Dias! Ele tem um toque refinado, especial, é diferente! O passe do Arouca é preciso! Sai um toque, meio de letra, meio de calcanhar! Um gol de cinema de Alex Dias! E o Fluminense amplia e chega ao quarto no Vera Rio! 4 a 1, Sérgio Moronho!